Olá pessoal, bem-vindos ao canal WideLive Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje nós vamos apresentar o item fundamental para qualquer tipo de atividade outdoor ou preparação de sobrevivência, o kit de primeiros socorros. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e fica de olho. Bom pessoal, então vou dar início falando um pouco sobre a parte de estacionamento. Esterilização e limpeza de ferimentos e depois eu passo para o restante dos materiais. Então vamos lá, inicialmente luvas descartáveis, isso daqui você consegue comprar baratinho em qualquer loja de material hospitalar e vai servir especificamente para que você não entre em contato com determinados ferimentos. Água oxigenada, exatamente pela função dela de matar bactérias anaeróbicas, então você vai ter essa possibilidade de limpar um ferimento, limpar a secreção que esteja escorrendo, que essa é exatamente a função dela. O antisséptico, esse daqui eu comprei em gel, então ele tem um rendimento muito maior, tanto é que na última atividade a gente utilizou bem ele e aí ele está praticamente cheio. O soro fisiológico, isso daqui você vai fazer uma limpeza completa em qualquer tipo de ferimento, arranhão, sem causar nenhum tipo de ardência para a pessoa que esteja com aquele problema. E aí você fraciona ele em um frasco menor e leva ele para qualquer local. O próprio colírio, isso daqui quando você está acendendo a fogueira e os olhos começam a arder, você pode utilizar assim como o próprio soro fisiológico também, então ele tem uma funcionalidade muito importante para quem está realizando esse tipo de atividade. Bom pessoal, então eu vou começar aqui a parte de fechamento, imobilização de ferimentos. Inicialmente eu mostro aqui a gase, algo básico que todo kit de primeiros socorros possui, que permite exatamente você tanto cobrir como fazer a limpeza de determinados ferimentos. Atadura, atadura serve para essas duas funcionalidades também e ainda tem a possibilidade de você imobilizar, então essa atadura aqui particularmente ela é voltada para membros superiores, Então para a mão, braço, você tem uma maior que é voltada para a perna, para membros inferiores e ela te dá essas possibilidades. Bom, o algodão permite tanto a limpeza como você também isolar, por exemplo, um dedo cortado do restante da mão, então você pode encobrir até estancar o sangramento, bem como utilizar para passar determinados produtos, como é o caso do antisséptico, do soro fisiológico. Bom, o curativo adesivo, que a gente costuma chamar de band-aid, que é exatamente aquele que você vai usar desde o calo que a bota vai fazer até um corte no dedo, um corte no braço, um arranhão. Então é interessante que você compre ele em uma qualidade boa, porque aí você vai ter uma aderência bem maior a determinados ferimentos, e não vai estar se preocupando se ele vai sair ou não. Bom, o esparadrapo, que vai servir exatamente para que você possa fixar vários desses materiais, desde a atadura, a gás, dentre outros, e vai permitir que você tenha uma maior aderência e mantenha aquele curativo e aquilo que você fez para isolar uma determinada ferida bem fixo no local. E, por último, mais ou menos importante, em relação a fechamento de ferimentos, isolamento, você tem algo que dificilmente você verifica em kits de primeiros socorros, que é a linha e agulha para fazer sutura. É interessante que, antes de você utilizar isso aqui, de fato, você possa adquirir algumas e, sei lá, treinar a própria carne e tal, você consegue fazer o treinamento desse aqui fazendo, dando uma olhada e praticando de fato. Porque isso daqui pode ser muito útil caso você, ou alguém do seu grupo, sofra um corte bem profundo. E eu passo para a parte de ferramentas que você vai utilizar para melhor funcionalidade do seu kit de primeiros socorros. Você tem a pinça, que serve desde a retirada de uma farpa até o melhor manuseio desses diversos materiais. Tesouro para que você possa cortar a gás, a atadura e outros. Algo também que você dificilmente verifica nos kits de primeiros socorros, que é a lâmina de bisturi, que isso daqui vai servir para tirar também qualquer perfuro cortante que tenha entrado na sua pele, um anzol, dentre outros. E facilitando bem mais o corte da pele. Então, isso daqui é fundamental também. Outro material são os medicamentos. Isso daí é de uso pessoal. Vale lembrar até porque as pessoas têm alergias, têm efeitos diferentes dos remédios em cada organismo. Então, você tem que verificar aquilo que tem uma maior funcionalidade para você. Por exemplo, o que eu costumo carregar dentro desse kit de primeiros socorros. Pomada para queimadura e ferimentos. Essa daqui é uma das mais caras, mas ela tem uma funcionalidade muito boa. Você encontra mais baratas nas farmácias. Eu tenho também repositor de flora intestinal. Isso daqui, se você tiver comer algo ruim ou que já esteja, que não te faça muito bem, isso daqui pode te ajudar a repor tudo aquilo que você precisa para ter o melhor funcionamento do seu aparelho digestivo. Analgésico e antitérmico. Esse daqui é o mais comum, o que a gente normalmente chama de paracetamol. E que ele vai, no caso de uma febre ou de uma dor muscular, você pode utilizar ele para dar uma amenizada. Dramin. Isso daqui você pode tanto utilizar para enjoo, como ele também tem uma funcionalidade muito forte, que é de dar sono. Então, ele não é recomendável que você utilize, por exemplo, no meio de uma atividade física, de uma atividade outdoor ou no início. Então, isso daqui tem uma funcionalidade muito maior se você estiver, por exemplo, já no local de descanso, de repouso. O clorin, que não é especificamente um medicamento de via oral, mas ele serve exatamente para purificar quantidades bem consideráveis de água. Então, com uma cartelinha dessa aqui de clorin, eu consigo purificar até 10 litros de água. Então, isso no mínimo, ele tem uma funcionalidade muito grande e tem aqueles remédios que são os mais comuns nos kits de sobrevivência. Que é, por exemplo, a pomada para lesões musculares. O diclofenaco talvez seja a mais conhecida. E alguns remédios que, normalmente, a maioria das pessoas não tem no kit de primeiros socorros. Por exemplo, esse daqui é o cloridato de tramadol, que é um analgésico extremamente forte. Então, chega muito próximo da morfina. Isso é para caso você tenha lesões mais sérias musculares e osteomusculares. E, eu ia esquecendo, o termômetro, esse daqui é o mais comum, o termômetro de mercúrio, que possibilita você tanto saber desde a temperatura, por exemplo, da água até a temperatura em caso de febre. E tem itens que são um pouco maiores, que não vão especificamente dentro do kit de primeiros socorros, mas que vão junto na mochila e tal, que é, por exemplo, o colar cervical. Que ele possibilita você imobilizar alguém do seu grupo, caso essa pessoa venha a sofrer uma queda mais séria. Ou venha, por exemplo, a dar um jeito na região cabeça, pescoço. Então, isso daqui também é muito importante, porque grande parte dos kits de primeiros socorros não carrega. Então, assim, nesse kit eu tentei ser o mais completo possível. Eu tentei dar uma olhada nos kits que os amigos aí do YouTube, os outros produtores de conteúdo construíram, e tentei dar uma melhorada. Claro, como eu disse, o kit de primeiros socorros é algo bem pessoal. A medicação é pessoal, os equipamentos e materiais que você utiliza são de escolha sua. Então, lembro que é algo extremamente importante. Realmente, quando você não utiliza, pode ser que pareça algo que você pode deixar de lado. Mas quando você precisa, é que você vê a funcionalidade de todos esses itens que estão aqui. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um comentário aqui embaixo. Diga o que é que vocês acharam. Ah, Thiago, faltou alguma coisa, não faltou alguma coisa, está bem completa, eu acrescentaria isso ou aquilo. E não esqueçam de acessar lá nossas redes sociais. Vamos para a natureza, galera. Valeu!